De Ita Vesco. Pérola Nós somos Tá feio e está doendo aqui O dia antes O dia faz . . Vezco . . . Tchau. 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 Certo, ele é enorme. Oh, é isto. Bopi! Pera, sai da cima! Dabita! Bopi também! Não derrubar. Cedei. Ai, é isso. Dã! Dã, sai da! Dabita! 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 Não é isso, Dabita! Dabita! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL